Oi, Carla! Olha a palma! Oi! 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 Eu quero que ela veja o vídeo da Carla. Oi, minha amiga! Oi, graçinha! Oi! Oi! Vídeo! Oi! Oi, Laila! Oi! Oi! Oi, Laila! Who's up? Speak to me! Tchau! Oi! Oi, Laila! Oi, Oi, Malta! Oi! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Tchau, 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 tchau.